Música Conselho de Imprensa Timor-Leste for formação boas jornalistas Cira, Conabal e Storytelling Conselho de Imprensa Timor-Leste coopera muito com o Internacional Development, Terça, realiza a formação boas jornalistas Cira, Conabal e Storytelling Objetivo, se formação A sua capacidade de jornalistas Cira, Conabal e Storytelling Compreende aquela nova obra jornalística E o formato Storytelling Na plataforma media Nossa jornalista, Nebeho Hanoi Crítico Produz obras jornalísticas E o formato Storytelling Conselho de Imprensa, Dali de Tanho IBC, Internacional Development Realiza o programa de formação boas jornalistas Cira, Conabal e Storytelling E o formato jornalistas E o formato jornalistas A tutelar jornalistica E o formato jornalista E a feina e o talento e o especialista para o ensinar a essa notícia. Então, espero que a formação em remata, a colega SIRN, Bele, saiba ali em breve, e o jornalista SIRN, e a SIRN, e a sala de sinalização. Programa Manezer, e o Bici-Hatete, formação importante, e o jornalista SIRN, e o Bele eleva habilidade, e o de Hariku SIRN, e o de HALAU entrevista ao Fonte SIRN. O participantes hoje... ...a habilidade, e o contexto, e o entrevista nela. ...to their audience in Timor-Leste. Formação ne participa, você jornalista SIRN, você mede imprimir, eletrônic, no online, e beizisti, e arrelaram. Na formação refere, HALAU durante LORON RUA, a rua você loron, RONULRE, SIRN Lima, to loron, RONULRE, SINEN, FULAN, Né. Santina Simões, Zoela Sarmento, GEMEN. Tchau. Tchau. Obrigado.